Olá pessoal, tudo bem? Tudo joia? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bassan e na aula de hoje nós vamos criar uma avaliação online do zero. Quando você abre o formulário Google, se você não encontrar no seu Gmail pessoal, estou deixando um card aqui em cima mostrando como que encontra. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, temos inúmeros vídeos de conteúdos gratuitos de softwares e afins. Abaixo do vídeo tem o botão de se inscrever e na descrição tem o link deste assunto, desta playlist e também o link do canal. Faça uma visitinha lá e acompanhe as novidades. Bom, então vamos lá. Toda vez que você abre o seu formulário, você tem alguns modelos. Já até mostrei em vídeos anteriores, para você encontrar modelos, você vem em galeria de modelos e vai ter aqui uma afinidade de modelos no formulário. Na aula de hoje nós vamos falar de avaliação. Então como que eu vou criar uma avaliação online? Nós já temos o modelo pronto, então vamos seguir por esse modelo pronto. Clico sobre ele, abriu aqui o modelo. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome, avaliação, imagina, matemática. Ok? Avaliação matemática. Ótimo. E aqui eu também vou colocar avaliação matemática. Precisa ser o mesmo nome? Não. E aqui embaixo vou digitar, por exemplo, primeiro, bimestre. Ok. Ótimo. Então vamos pensar em algumas opções. Olha só. Nós vamos alterar a imagem. Aqui nós alteramos a imagem. Aqui nós visualizamos o formulário pronto, a avaliação. E aqui são as configurações que nós vamos configurar daqui a pouco. Nós vamos alterar algumas configurações. Então vamos mudar essa capa. Então vamos vir aqui a alteração do tema, bem aqui as opções do tema. Vou escolher a imagem. Vou passar um pouco rápido, porque esse aqui eu já comentei no vídeo que eu estou deixando aqui em cima. Ok? E aí eu vou fazer o upload da foto. Vou procurar. Vou pegar aqui uma foto, uma imagem. Pode ser em PNG, JPG, enfim. Vou clicar em concluído. E espera o momento. Ele vai alterar aqui a cor do tema também. Perceba? Aí você pode alterar aqui a cor do fundo e tudo mais. A cor do tema, aliás, e a cor do fundo. Tá joia? Fica aí a critério de cada um. Bom, então vamos lá. O que que acontece? O que que nós vamos ver agora? Nós vamos pular esse olhinho e nós vamos clicar aqui em configurações. Ok? Lembrando que nós vamos criar uma avaliação, preparar ela com correção automática. Então vocês vão ver que é bem interessante. Então eu venho aqui. Eu tiro o limitar a uma resposta. Isso vai depender de cada um. Porque às vezes você tem que acessar com o login da Google. Enfim, pode gerar uma confusão aí para o aluno. Tiro e coloco aqui, ó. Coletar endereço de e-mail. Porque isso é importante. Porque cada aluno que fizer, ele vai pedir o e-mail de quem responder. Recibo de respostas. Isso é interessante. Você clicar aqui e colocar sempre. Por quê? Porque quando o aluno respondeu o questionário, a avaliação, ele já vai receber no e-mail dele tudo que ele respondeu. Ou seja, no ato da correção, da vista de prova, vai ficar muito fácil. Porque ele já tem essas respostas que ele respondeu. Já está tudo registrado. Aí aqui, ó. Os participantes podem editar após o envio. E aqui também, ver os gráficos. Isso aí vai depender de cada um. Dependendo se for um exercício, cada professor aí vai trabalhar da maneira que achar interessante. Eu não deixo nada marcado aqui. Vamos em apresentação. A apresentação, você coloca a mostrar a barra de progresso. Isso aí, quando os alunos forem respondendo, você vai vendo a barra de progresso aí. Até mesmo quando finalizar, fica fácil e interessante. Essa daqui é embaralhar a ordem das perguntas. Eu não aconselho, porque às vezes você tem, por exemplo, a questão 3 e a 4. Chega na questão 4, fala de acordo com a questão 3. Enfim, então, se colocar embaralhar aqui, dá complicação aí na interpretação do aluno quando estiver respondendo. E quando o aluno clicar em enviar, a pessoa clicar em enviar, aqui vai aparecer uma mensagem. Você pode colocar a mensagem de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, suas respostas foram registradas. Quando ele clicar em enviar, vai vir essa resposta para ele. E vamos aqui em testes. O que é o teste aqui? Interessante que o teste é... Ele vai atribuir a pontuação e também a correção. Olha só. Você tem a possibilidade de liberar após envio. Assim que ele já terminou a questão, já envia para ele automaticamente com a nota. Mas o que acontece? Às vezes, tem-se questões abertas na prova. Então, se tiver a questão fechada, ótimo. Pode deixar aqui imediatamente após o envio. E aqui? Aqui é a questão de quando você fizer a vista de prova, você clica em liberar resposta. Por isso eu peço para você continuar no canal, porque nós vamos ter sequências desse vídeo aqui. Como que verifica a resposta, como que o aluno responde, como que saem os gráficos e tudo mais. Agora nós vamos descer aqui. As pessoas que responderam podem ver perguntas erradas, perguntas corretas. Normalmente, eu deixo apenas valores. Mas isso é a critério de cada um. Clique em salvar. Só vou verificar aqui. Aqui, ok. 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 Ótimo. Perceba que tem uma pontuação aqui em cima. É uma pontuação. Beleza? Então, aqui o endereço de e-mail, o nome. E como aqui nós já pegamos o modelo pronto, aqui está aparecendo e-mail de novo. Então, é até interessante aparecer que nós vamos excluir. Porque nós podemos excluir as perguntas a qualquer momento. Clico sobre ela. E vamos vir aqui na lixeira, no excluir. Ok. Então, olha lá. Endereço de e-mail, nome. Se você quiser criar uma nova configuração, CPF, por exemplo, da pessoa, ou número de matrícula, você clica no mais. Aqui, apareceu a próxima, que seria a próxima questão. E você coloca CPF. Muito bem. Uma outra parte interessante nos questionários é a questão de obrigatoriedade. Então, se não tiver obrigatório, ele pode não responder e enviar, que vai aceitar. Então, clica obrigatório. Ficou verdinho aqui, mas dependendo da cor do tema que você escolher. Então, olha só. Toda pergunta que é obrigatória, tem esse asterisco vermelho aqui. Beleza? Ok. Vou voltar para essa questão. Eu quero editar uma questão que eu fiz. Ok. Beleza. venho aqui e eu posso colocar nome completo. Isso é interessante para que o aluno tenha e colocar o nome dele completo para facilitar aí na lista de presença e na lista também de verificação das notas. Isso daqui aparece nesse modelo, que é a pergunta do teste. Então, deixa ele para separar o que é a informação pessoal do que é a pergunta do teste. Muito bem. Aqui ela já veio com algumas perguntas e você vai alterar apenas clicando. Clique nesse box que é a caixa dessa questão e você vai então digitar a sua pergunta. Você pode digitar ou se você tiver ele no Word, bacana. Você pode apenas lá no Word, clicar, copiar, vir aqui, colar. Ou seja, Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza? E uma outra parte interessante que eu quero mostrar também. Eu poderia colocar uma imagem na pergunta? Claro! Perfeitamente. Venho aqui e vou escolher a imagem agora. Que imagem que é? A imagem que você baixar lá. Vou pegar uma pronta aqui para facilitar. Perceba que tem três pontinhos. Clicando nesses três pontinhos, eu posso alinhar ao centro, deixar à esquerda e à direita e tudo mais. Agora vamos nas opções. As opções é a mesma coisa. Posso ir lá e copiar as alternativas que eu tenho. Se tiver A, B, C, D, E, tem que apagar. Por que tem que apagar? Porque às vezes você pode deixar na possibilidade de embaralhar as alternativas também. então você tem um rascunho seja no Word ou seja no bloco de notas e você tem essa possibilidade. Alternativa 4 Alternativa 5 Agora vamos lá. Perceba que não tem a alternativa 5 Adicionar opção. Clique em Adicionar opção. Alternativa 5 Ok Deixe obrigatório Deixe obrigatório Essa daqui é uma pergunta de múltipla escolha. Olha só a variedade de escolhas que você tem aqui. Resposta curta Parágrafo Múltipla escolha Caixa de seleção Lista suspensa O aluno pode também fazer o upload Se a gente vai estar comentando em outros vídeos também Para não delongar muito este Neste exemplo aqui nós vamos utilizar Resposta curta Parágrafo E múltipla escolha Ok Mas se você tiver alguma dúvida já deixa aí nos comentários A gente está sanando também Ah, eu quero colocar imagens nas alternativas também Tem possibilidade? Eu vou fazer apenas em uma Tem Perceba que ao passar o cursor sobre a alternativa aparece este ícone aqui que lembra imagem Adicionar imagem Vou em procurar Vou pegar a mesma imagem pessoal Abrir Depois a gente vai ter um vídeo falando especificamente das imagens e tudo mais Olha só como ela ficou na alternativa Depois a gente vai ver na real como ela fica E aqui poderia colocar outras imagens caso tenha necessidade Apenas fiz um exemplo aqui Agora vamos para uma parte interessantíssima que é a correção Você vai fazer essa correção automática Está vendo aqui a chave de resposta Na chave de resposta você tem a possibilidade de atribuir a pontuação Vamos imaginar que vale dois pontos Ok E agora eu poderia vir aqui colocar um feedback na resposta isso é independente e vou selecionar a resposta correta Somente você que criou o formulário que vai ter essa resposta correta o aluno não vai ver isso Beleza Então veja bem aplicamos pontuação e colocamos que alternativa que é Você pode até colocar um feedback aqui para facilitar quando o aluno receber a resposta Concluído Muito bem Essa é a questão 1 Vamos para a questão 2 Ah Vou voltar aqui rapidamente Está vendo esses três pontinhos Se eu clicar aqui eu posso ordenar as opções aleatoriamente Ou seja essas opções serão embaralhadas Mas isso você só vai embaralhar caso nenhuma alternativa se refere a outra alternativa anterior Normalmente isso é difícil acontecer Porém verifica essa situação aí Vamos para a segunda pergunta Essa pergunta aqui nós vamos colocar ela como sendo um parágrafo uma questão aberta Então responda Imagina que essa é a questão 2 é um parágrafo você vai digitar aqui o texto e aí você vai atribuir a pontuação é a mesma pontuação não é é outra pontuação clique na chave de resposta se for pontuações iguais você sempre vai colocando na mesma pontuação que você colocou anteriormente então vamos lá seguindo clico em concluído vou para outra pergunta assim sucessivamente tá joia e vou criando perguntas também eu vou só apagar aqui esse daqui só para mostrar para vocês vou apagar vou apagar o título o último aqui também só para ver o que que nós já criamos nós criamos duas perguntas apenas lembrando que se for uma resposta de texto longo que é parágrafo resposta curta apenas lá para o cpf para o nome completo somente para esses casos a não ser que seja uma resposta curta que você também elaborou deixa essa resposta curta ótimo vamos imaginar que eu tenho uma fórmula para acrescentar lá na prova ou fórmulas aí como que eu faço clico aqui no mais e agora eu vou colocar aqui resposta curta é uma dica aí você precisa colocar obrigatoriedade e você coloca não precisa obrigatoriamente escrever fórmula e aí pessoal vamos lá na fórmula clica no desenho lá do ícone da figura e vou procurar a figura agora que figura da fórmula vou encontrar ela aqui é um exemplo viu pessoal ótimo e aí por exemplo você pode colocar uma descrição não precisa responder esta informação como você deixou não obrigatório ok mas sempre é bom colocar na fórmula não precisa responder ótimo e aí pessoal eu quero deixar esse formulário lá em cima como que eu faço tá vendo a questão está aqui eu posso clicar aqui vou arrastar vou arrastar onde olha que começa pergunta do teste ok eu posso embaralhar muito bem pessoal então vamos lá se eu quiser criar uma outra pergunta vou aqui no mais e assim eu vou criando ok como que o aluno vê isso aqui em visualizar olha só como que ele vai ver este questionário essa avaliação avaliação matemática primeiro bimestre ele vai ter colocar o e-mail obrigatório 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 e está vendo que aqui não tem o asterisco significa que não é obrigatório tá ele vai ter o formulário aqui as fórmulas enfim e aqui começa o questionário dois pontos alternativa um dois três quatro você pode colocando mais imagens não coloquei para não delongar o vídeo e aqui seria uma pergunta que você tem que colocar o parágrafo ok aqui seria uma outra questão que nós estávamos criando tá então dependendo da quantidade de alternativas ou perguntas aí pode criar a vontade e aí você sempre vai visualizando como que vai ficar ou no final você visualiza também ótimo eu vou voltar aqui onde que volta aqui voltamos aqui e vamos verificar o seguinte agora como que eu vou enviar o link para o meu aluno vou clicar em enviar e aqui tá vendo este parece um desenho de um clips o que nós vamos fazer nós vamos enviar esse link só que esse link é muito extenso eu posso clicar aqui o LR curto vamos ver eu vou pegar esse LR CTRL C ou copiar também tanto faz você vem aqui abre uma nova guia e você vai colocar esse link aqui dentro aguardo um momento olha só o questionário avaliação pronta aí para o aluno responder ele tem a possibilidade de responder tá colocado tá vendo eu pulei já para próxima ele falou teu e-mail está errado verifique entendeu então colocando aí as informações olha só que não é obrigatório responder e aí o que que vai acontecer tá vendo a pontuação pontuação e no final ele vai clicar em enviar ok vou clicar em enviar muito bem já foi enviado e foi para o e-mail do aluno vou fazer um vídeo posteriormente também mostrando como que chega essa esse questionário lá para o aluno como que chega resposta para nós no nosso e-mail também avisando como que nós verificamos as respostas eu vou mostrar tudo isso para vocês nos próximos vídeos se ficou alguma dúvida pessoal já deixa aí no comentário agradeço sua presença mais uma vez peço para você se inscrever clique em curtir muito obrigado fica aqui meu forte abraço e até breve